O 3 em 3 e a Atlântica Hotels estão de volta com o Sexta Domingo e hoje vamos mostrar um pouco de Ribeirão Preto, a cidade do interior de São Paulo. Em cada 10 pessoas que vêm aqui para Ribeirão Preto, 11 acabam vindo aqui para a choperia Pinguem. Ela é de fato um dos points aqui da cidade e é uma das choperias mais tradicionais do país. A fama é tanta que além das unidades aqui de Ribeirão Preto, ainda tem filiais em Belo Horizonte e Brasília. O bar e restaurante Pinguim existe desde 1936 e é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. E a razão é essa aqui. Essa chopeira trabalha bastante servindo o considerado melhor chope do Brasil, sempre seguindo um rigoroso controle de qualidade. Nós provamos e aprovamos a cerveja, mas não ficamos só nisso. Além do delicioso buffet de saladas, há uma variada seleção de refeições à la carte, fazendo da experiência literalmente um happy hour. Outra opção de lazer muito legal aqui é o Bosque Fábio Barreto. Aqui você vai encontrar um zoológico com mais de 800 animais, um jardim japonês e um mirante. O Bosque Municipal Fábio Barreto foi construído dentro da floresta nativa da região. A entrada é gratuita, funciona de quarta a domingo das 9 às 17 horas e é um delicioso programa para curtir com a família. Ao contrário de muitas atrações públicas que a gente vê por aí, o parque é extremamente bem conservado e com animais aparentemente muito bem tratados. Lá, a criançada pode ver de perto diversos mamíferos, répteis, insetos e aves, muitos deles soltos pelo parque mesmo. Além de um aquário com várias espécies de peixes. Mas não para por aí não. Lá dentro tem o jardim japonês e o mirante, com um merecido descanso depois de explorar o zoológico. Toda cidade que se preze tem um bom mercadão. Aqui em Ribeirão Preto foi inaugurado em 2008 o novo mercadão. São mais de 40 estabelecimentos com comida sempre fresquinha. Ele é de fato muito novo mesmo. Foi inaugurado em 2008 como uma versão gourmet dos mercados que estamos acostumados. Você encontra diversos empórios com uma incrível variedade de produtos, um mais gostoso que o outro. Música 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 Bom, como vocês puderam ver aí, Ribeirão Preto tem muitas atrações legais e para curtir tudo isso, a Atlântica Hotels tem uma super opção de hospedagem que é esse confortinho aqui na Rua Amador Bueno. A gente vai mostrar um pouco da infraestrutura para vocês agora. O confortinho em suítes é mais um dos hotéis da Atlântica Hotels que sempre possui as melhores opções de hospedagem para onde quer que você vá. Em Ribeirão Preto ou em qualquer dos destinos que mostramos nessa série sexta-domingo, para fazer sua reserva basta acessar o site da Atlântica Hotels. Obrigado pessoal e até a próxima! Música 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 Música